Música Oi galera, meu nome é Bernardo Feliciano E hoje nós vamos aprender a dar o heel flip Heel flip é uma das manobras Que depois você dá o ollie Já vai aumentando o nível do seu skate É primordial pra você aprender É bem legal e nós vamos aprender essa manobra agora E o heel flip é depois do ollie E tal, você coloca a base Pé na frente e um pouco mais pra frente Pé de trás, um pé de equilíbrio Como você manda o ollie, um pouco pra trás Na hora de dar o heel flip, você vai bater O tail com mais força Pra ele sair mais alto, faz atentos de chutar Com o heel flip, esse pé de trás Vocês vão empurrar pra laça O heel com o calcanhar e desfaltar Com o heel flip vai girar E você é físico É o quase começo do movimento do olho Só que ao invés de você esfaltar o olho pra frente Você vai esfaltar o heel com o heel com o heel Pra lá, batendo com o calcanhar com o heel flip Só não esquece de pular bastante Já sai bem alto E bem mais escraio O heel flip tem muitas variações Depois que você vai pra ir no top Você pode dar em vários lugares 45, jump, boxe, lateral Aí fica na sua escolha Mandar em vários lugares Não esquece de bater no pé pra não ir na mata E o heel com o heel com o heel com o heel com o heel Viu o Felipe? Tem várias... Tem muito fixe Obrigado.